E uma mulher de 37 anos perdeu quase 4 mil reais no golpe do falso investimento em Araraquara. Segundo o boletim de ocorrência, ela viu o anúncio numa rede social, se animou com a proposta e fez a transferência do valor. A vítima só percebeu o crime depois de realizar o PIX.